Amém, queridos, mais uma vez, rapaz do Senhor. Gabriel, eu queria que você viesse dar uma saudação. Venha. Gabriel também é um acolhido da casa do pai, irmãos. Ele veio lá depois de Natal, a mãe dele trouxe ele. Ele veio primeiro para a casa do pai, a casa do pai não estava aberta ainda, o pastor Gilberto levou ele para Zion, passou uns dias lá e agora está conosco aqui na casa do pai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Cara, eu estou um pouquinho nervoso, mas eu creio que Deus, Ele está aqui tomando a frente e eu creio que Deus vai me usar. Glória a Deus. Eu agradeço primeiramente a Deus por tudo. Eu marquei quatro pontos e eu quero ser rápido em minhas palavras para deixar aquilo que Deus colocou em meu coração. O primeiro ponto é os meus agradecimentos. O segundo ponto, eu quero falar que o projeto não vai morrer. O terceiro ponto, eu quero falar que o projeto falido para o homem é perfeito para Deus. E o quarto ponto, eu vou deixar Deus me usar. Aleluia. Vou começar agradecendo. Agradeço primeiramente a Deus pela vida do pastor Chico Chagas e toda a sua família. A vida do pastor Gilberto Nogueira e toda a sua família. Eu tenho um Deus como meu pai e abaixo de Deus eu tenho o pastor Chico Chagas e o pastor Gilberto Nogueira como pai. Por que, irmão Gabriel? Porque eu fui abraçado por eles, eu fui acolhido por eles. E também eu não tive a oportunidade de conhecer o meu pai de sangue. Infelizmente, mataram. Eu ainda era uma criança e não morava com ele. Ele era usuário de drogas. Eu não tive o amor do meu pai, eu não tive o seu abraço. Mas eu tive o abraço de Deus e de alguns filhos de Deus. Agradeço a um homem que até hoje eu tenho ele como meu pastor. O nome dele é Chiquinho Chagas. Ele não está aqui, mas talvez ele vai estar vendo a programação e eu quero agradecer a ele. Pastor Chiquinho Chagas, que Deus te abençoe. Eu não tenho como te recompensar pela força que o Senhor me deu pra mim estar aqui. Mas o meu Deus, ele vai te dar a recompensa. Eu dou glória a Deus por todos que aqui estão. Eu sou natural de São Paulo, mas estive morando por um bom tempo na cidade de Nova Cruz. Que fica perto ali de Natal. E pra mim estar aqui, eu passei por alguns processos, ou melhor dizendo, por algumas lutas. E a primeira luta foi no ventre da minha mãe. Fui gerado nas trompas. E pesquisando sobre a medicina, quando um feto, um bebê é gerado nas trompas, não tem como sobreviver. A única solução é o aborto pra salvar a vida da mãe. A medicina não tinha como me tirar das trompas e colocar no útero. Se tiver algum médico aqui formado ou pela live, ele vai entender o que eu tô falando. A medicina não tinha como me tirar das trompas da minha mãe e me colocar no útero da minha mãe. Mas a mão de Deus se moveu no ventre da minha mãe. E bem sabemos que uma gravidez normal, ela vai até nove meses. Mas a gravidez da minha mãe passou dos nove, porque foi um processo grande a gravidez dela. E os médicos falaram, o teu filho pode até nascer. O teu filho pode até vir ao mundo. Mas ele vai vir ao mundo como um vegetal. Ele vai vir ao mundo como um deficiente. E o resultado, irmão Gabriel, eu tô aqui vivo, perfeito, escutando, falando pra glória de Deus. E eu vim aqui te lembrar que a última palavra não é a do homem pra tua vida. Só pra quem tem fé pra receber, a última palavra não é a do homem pra tua vida. Alguém tá dizendo não vai nascer. Alguém tá dizendo não vai dar certo, como os médicos falaram. Mas Deus estava olhando pra o ventre da minha mãe dizendo, vai nascer. Porque o projeto é meu e ninguém para. Alguém falou pra você que não vai acontecer, que não vai nascer. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite pra te dizer, o projeto é meu e vai acontecer. O projeto é meu e vai nascer. Porque eu sou o Deus da tua vida. Glória! Aleluia! Satanás tinha uma sede tão grande de tirar minha vida, que tentou usar até alguém da minha família pra me matar, quando eu ainda era uma criança. Mas Deus não permitiu. Aí eu vou partir pro terceiro ponto. O projeto falido pra o homem é perfeito pra Deus. Com sete anos de idade eu comecei a desenvolver ambição. Vou ser bem rápido aqui, pastor. Com sete anos de idade eu comecei a desenvolver ambição. Comecei a roubar. Queria ter da melhor roupa, do melhor calçado. Queria ter das melhores coisas. E depois eu conheço as drogas. Eu vou falar de uma forma bem clara. Fiquei viciado na cocaína. Mas a droga que me levou pro fundo do poço foi o crack. E você olhando pra mim nem parece. Mas eu era um cavalo do diabo. Eu fazia tudo o que ele mandava. Se fosse possível roubar eu ia, eu metia a cara. Mas hoje eu sou a ferramenta nas mãos de Deus. E quando Deus manda eu obedeço. Quando Deus manda eu faço. Porque antigamente eu não tinha medo de fazer as coisas do diabo. E porque hoje eu vou ter medo de pregar. E porque hoje eu vou ter medo de fazer a obra. Satanás vai ter que disparar. Porque Deus vai me levantar. Sobe a terra dos viventes. E eu não quero entrar em muitos detalhes. Mas na favela da Paraíba eu entrei em um lugar errado. E eu era conhecido como crânio. E na favela da Paraíba eu entrei em um lugar errado. Onde a facção me pegou e disse. Hoje a gente vai encerrar o teu corpo. E comer a tua carne. Mas Jesus não permitiu. Aleluia. E depois eu estava na favela da minha cidade. Na favela de Nova Cruz. E quando eu estava sentado na cadeira drogado. Deus usa um traficante. Ele entra dentro da casa. E ele olha para mim naquele momento e fala. Hoje você está aqui drogado. Mas daqui a alguns dias você vai estar em cima dos púlpitos. Pregando a palavra de Deus. Hoje se cumpre o que aquele traficante falou. Jesus me tirou da boca de fumo. E me trouxe aqui para te dizer. O projeto é meu. E vai acontecer. A minha mãe já tinha lavado as mãos por mim. E disse filho. Eu não tenho condições de pagar uma clínica. Para te internar. Eu não tenho condições de pagar uma clínica. A única coisa que eu podia fazer. Era abrir as portas da minha casa. Mas quando minha mãe abria a porta da casa. O que é que eu fazia? Eu roubava a minha mãe. Roubava a minha avó. E pegava as coisas de dentro de casa. Para ir para a favela. Trocar por droga. E quando eu estava lá dentro da boca de fumo. Deus toca no coração da minha mãe. E fala. Vai buscar o teu filho. Porque se hoje tu não for buscar o teu filho. Ele vai morrer. Porque é a última oportunidade. Minha mãe se levantou. E foi para aquela boca de fumo. Me pegar. Quando ela entra na esquina da favela. O rapaz falou assim. Moça. Tem várias pessoas querendo beber o sangue do teu filho. Tem várias pessoas querendo a morte do teu filho. E minha mãe disse. Ele está aqui? Aí falaram assim. Não. Ele não está aqui. Sendo que eu estava. Mas as pessoas já estavam planejando me matar. Quando minha mãe a virou nas costas. E a saída. E chegou um aleijado. E disse. Eu te conheço. E eu conheço o teu filho. E ele está ali dentro daquela casa. Usando droga. E quando minha mãe entra dentro da casa. Quase 20 homens. Tudo usando droga. E ela foi impactada por aquela cena. Porque pessoas que eram pregadores da palavra. Pessoas que eram levitas. Estavam caídos nas drogas. E naquele momento que ela abriu. Era uma cortina. Não era uma porta. Quando ela abriu a cortina de dentro da casa. Quando eu olhei para ela. Eu fiquei impactado. E eu disse. Mãe o que a senhora está fazendo aqui? Ela disse. Filho. Eu vim te buscar. E foi Deus que ouviu a minha oração. Porque mesmo eu drogado. Eu dizia. Deus. Me tira daqui. Me tira daqui. Quando minha mãe disse. Filho. Eu vim te buscar. Eu disse. Mãe. Eu não vou. Eu não vou nem para a sua casa. E nem para a casa da minha avó. Porque já chega o que eu fiz com vocês. Vocês estão debaixo de medicação. Por causa de mim. E minha mãe olhou para mim. E disse. Filho. Você não vai nem para a minha casa. E nem para a casa da sua avó. Você vai para a casa do pai. Você vai para a casa do pai. Eu imagino Satanás naquele momento furioso. Eu imagino Satanás naquele momento cheio de ira. Eu imagino Deus também olhando e dizendo. Satanás. Hoje é o último dia que tu escraviza. Porque a partir de hoje. Eu vou usar. Eu vou usar. E eu quero encerrar dizendo para você. Que aquilo que não tem mais jeito. Aquilo que era uma causa impossível. Deus vai tornar possível na tua vida. Levanta tua mão para receber. Deus vai fazer se tornar possível na tua vida. Aquilo que não tinha mais jeito. Vai passar a ter jeito. Aquele projeto falido. Deus vai levantar. Aquela pessoa na tua família. Que a sociedade rejeitou. Deus me trouxe aqui para te dizer. Eu vou visitar. Eu vou levantar. Eu vou restaurar. Eu vou transformar. Porque eu sou o Deus. Da tua vida. E da tua família. E da tua família. Previncia. Raparaba. Súria. Amém. 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 Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Como és poderoso Senhor Queridos amados Ontem nós levamos os internos da casa do Pai Lá para a fazenda do Pai Meu irmão foi uma alegria Deus é tão bom que até um ônibus Ele deu para a igreja levar eles Chegamos lá Esses homens montando em cavalo Pastor Gilberto é um cavaleiro Profissional, viu irmão? Montando em cavalo, bebê é bom mesmo E os irmãos montando em cavalo Correndo na fazenda do Pai Nós fizemos muitos vídeos Tivemos um momento de adoração a Deus E naquela hora eu disse a eles Olha Vocês sabiam que quando eu vim aqui na fazenda do Pai Eu sonhava com isso? E hoje Deus realiza mais um sonho na minha vida Que era ver Os acolhidos da casa do Pai Pregando aqui nesse ponto E vocês vão ver muito mais O que Deus faz, irmãos Deus é poderoso para fazer Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Estou vendo aqui na live Vários irmãos e irmãs chorando Pessoas do Brasil e do mundo Acompanhando o culto Em lágrimas Romanos capítulo 12 Versículo 1 Versículo 1 Versículo 2 Versículo 2 O apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Escreveu dizendo Rogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo Em sacrifício vivo, santo E agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável e perfeita Vontade de Deus O título dessa mensagem É os desafios de ser crente Nesse mundo moderno É fácil ou não? Você sabia que hoje É mais difícil ser crente Do que há 50 anos atrás Bem mais difícil Você imagine agora A igrejinha na beira da estrada Com certeza os irmãos Já viram muita igrejinha Na beira da estrada Nas comunidades rurais O pai montava Uma carroça Botava um animal Botava os filhos em cima A esposa ia para o culto Assistia o culto E já voltava para casa Querendo dormir Porque eles dormiam cedo E eram cheios E eram cheios do espírito E hoje pastor Hoje não é mais assim não Hoje A gente tem muito entretenimento Eu vi uma mensagem De um pastor Dizendo que o maior inimigo Do crente hoje É o celular Porque ele tem na mão O mundo inteiro Ele tem na mão Acesso ao que é de Deus Mas também ao que é do diabo É por isso que hoje O crente Para levar uma vida De santidade Ele tem que pagar Um preço mais alto Por quê? Porque ele vai ter que Rejeitar muito Ele vai ter que se abster De muitas coisas Ele vai ter de compartilhar De deixar de compartilhar E nem aceitar Que compartilhe com ele Certas coisas Que o mundo tem Hoje nós temos Um mundo moderno Onde o certo Virou errado E o errado Virou certo Onde se você Fizer uma crítica Um pastor aqui Pregando no púlpito Mesmo que ele esteja Pregando a palavra de Deus Ele incorre no perigo E sofreu um processo Há pouco tempo atrás O pastor da igreja Batista Getsêmani Lá de Belo Horizonte Montou um grupinho De crianças Da igreja Para louvar Hinos na igreja E um desses louvores Era dizendo Quem nasce menino Menino é E quem nasce menina Menina é Por causa disso Ele foi processado Foi levado Às barras dos tribunais Nem a verdade Não se pode dizer mais É difícil Ou não é Ser crente hoje É difícil As pessoas hoje Elas tem um grau De informação Muito maior Do que Algum tempo atrás Você imagine Que algum tempo atrás Uma criança Pequena Até os 10 anos De idade Era uma criança Completamente inocente Hoje Se ela for uma criança Que tem acesso A celular A tudo Ela se corrompe Muito facilmente Por quê? Porque ela recebe Informações pelo celular Que vai detorpar Sua mente Então Crente de qualquer idade Ele enfrenta Um desafio muito grande Para ser crente Nesse tempo moderno Para rejeitar o pecado Para se esquivar Para se esquivar Das armadilhas Muitos laços Muitos laços Às vezes Com a impressão Que é uma coisa boa Que é uma coisa bela Mas não é Quer ver um laço? Graças a Deus Terminou a campanha política Pês do laço Pês do laço Muitos pastores Se envolvem em campanha Eu sei que tem aqueles Que se envolvem Sem interesse de nada Apenas para ajudar Um irmão da igreja Mas tem aqueles Que se envolvem Pegando dinheiro Dos políticos E muitas vezes Dinheiro manchado De sangue Então isso também É laço Eu estou colocando Os pastores Que é para vocês acharem Que o pastor Chico está pregando Só para mais Não, estou pregando Para mais também O desafio é grande O desafio é muito grande Porque são ofertas Grandiosas É oferecido muito Tem pastor Que ganha de uma igreja Mil e quinhentos Mas um político Chega e oferece A ele 20 mil 30 mil Para trabalhar Um mês Se ele não tiver Firmado na rocha Ele se desvia Não tem nada errado Ele ser um cidadão Votar Eu votei hoje Minha esposa votou Nós fomos juntos Votar Votamos para vereador Votamos para prefeito Agora votar Como cidadão É uma coisa Que usar o povo de Deus Como moeda de troca É outra Completamente diferente Quer ver outra coisa Difícil O comportamento Dos homens Com esse mundo Moderno Que está aí As muitas imagens Que chegam Para o homem Irmão Tem hora que eu penso Que a internet É coisa do diabo Porque se você Ver um vídeo E gostar E curtir Aquele vídeo Os robôs Da internet Ficar mandando Tudo que é vídeo Daquela espécie Para você Mas se você Passar rápido O robôzinho Vai entender Que aqui Não lhe interessa E deixa de mandar A gente imagina Que O inimigo Ele trabalha Somente na área Sexual Não é meu irmão É em todas as áreas O diabo Arma laço De tudo quanto é jeito Para desviar O coração do crente Quer ver O laço armado Tem gente Que não veio Para o culto Hoje Domingo passado Os dois cultos Não tinha Nenhuma cadeira Desocupada Hoje tem várias Aí Nenhuma cadeira Desocupada Hoje tem várias Aí Eu sei que Alguns irmãos Viajaram Dessa igreja Muitos viajaram Para voltar fora Deixaram para vir Amanhã Mas tem irmão Que ficou em casa Deixou de vir A igreja Cultuar a Deus Para ficar Esperando o resultado Da eleição Tem ou não tem Tem Ele fez certo Ou fez errado Fez errado Por que? A palavra de Deus Diz Em Mateus 6 33 A palavra de Deus Vai dizer que Buscai em primeiro lugar O reino de Deus E todas as coisas Serão acrescentadas E Jeremias Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o vosso coração É assim ou não é? Então muita gente Ficou em casa Não vou ficar aqui Esperando Ligado no rádio Na TV Na TCM Vou acompanhar A apuração Das eleições E o pior Muitos que ficaram lá Não tem cargo De confiança Não trabalha Para o estado Não trabalha Para o município Juntou a preguiça Com a curiosidade Tirou ele do culto Perdeu a benção Perdeu a benção Que Deus ia entregar E recolheu Opa Não vou dar mais não Está dando mais valor A política Do que a mim O Senhor tem que estar Sempre em primeiro lugar Nas nossas vidas Tudo que o crente For fazer Ele faça Colocando Deus Em primeiro lugar Porque Deus Não aceita Segundo lugar Na sua vida Deus não aceita O reino dividido Do seu coração O reino de Deus E o reino do inferno Deus não aceita Tem gente que gosta De lotear o coração Pastor o que é isso? É uma pessoa Que pega o coração E divide em várias partes Está aqui 10% Para me assistir os vídeos Disse daquilo Está aqui 10% Vai dividindo Sobrou 40% Para Jesus Sobrou muito Para Jesus 40% O Jesus Ele vai dizer Porque eu sou rei Eu sou reino Por inteiro Eu não assumo Nenhum lugar Na sua vida Se não for O primeiro lugar Por isso que é difícil Ser crente hoje Irão privilegiar Coisas Que não são De Deus Aí quer abrir a boca Senhor me dê Senhor me dê Por que será Que Deus não me dá? Olhe para a sua vida Olhe para ver Se você está Andando de acordo Com o que ele fala Na palavra dele Veja se você Está sendo crente Tem que ser Isso aqui não é culto De doutrina não Mas o culto De família É culto para abrir Os olhos de todos Ao crente ouvir E às vezes se situar Dentro de alguma situação E dizer Eu estou desse jeito aí Não estou fazendo O que agrada O meu Deus Você já pensou agora? Imagina o irmão Sentado agora No sofá Comendo pipoca De frente para a televisão E nós aqui na igreja Adorando o nome de Jesus Quem é que ele vai amar mais? Quem que ele vai amar mais? Você sabe por que Que dos discípulos de Jesus O discípulo que ele muito amava Era João e Pedro? Primeiro porque Pedro era ousado Ele queria falar com Jesus toda hora Pedro era aquele crente Boca aberta Toda hora que tinha oportunidade Ele estava falando Ele queria ouvir O que Jesus dizia Ele sempre estava perto de Jesus E João era carinhoso com Jesus Então era os discípulos Que ele mais tinha carinho por eles Quanto mais você se aproxima de Deus Mais Deus abre as portas Para te abençoar Mais Deus vai querer mostrar Que Ele é Deus na sua vida Mais Deus vai Se você for Pecou a Bíblia Você pega a prisão perpétua Corre o risco De perder até a sua vida Tem lugares aí Que as pessoas pregam De baixo do chão São cavernas Que os crentes se encontram Tarde da noite Entram ali dentro E vão cultuar a Deus De baixo do chão E aqui no Brasil Tem tanto crente Acomodado Ah se der certo Eu vou na igreja Se não der Estou nem aí Tem muito crente Procurando notícias Dos famosos Tem crente Que gosta de saber Como é que está A determinada atriz Cantora Cantor Irmãos Irmãos A melhor notícia Que você tem É da sua vida É quando você Ora e pergunta Deus Vê se há em mim Algo que precisa Ser mudado E muda E você ouve A voz de Deus Dizer Estou feliz com você Você está no processo De aperfeiçoamento Mas está aceitando Esse aprimoramento Estou feliz com você É verdade É mentira É isso Nós temos que ouvir Do nosso Deus E não é fácil não Veja dois pregadores Charles e o irmão Gabriel Estavam nas mãos Do diabo Todos dois Foram usuários De drogas Duas potência Na mão de Deus Agora só que O diabo se esquece Que aquele Que é escolhido Ele não vai Ceifar nunca Eu sou um deles Eu poderia Não estar aqui Pregando Eu poderia Estar no pecado Mas Deus Arranca das mãos Do diabo E diz Vem pra cá Você é meu E ninguém Coloca a mão em você Você é meu Escolhido É meu ungido E já está Separado Para o ministério Que eu tenho Pra sua vida É ou não é? Pastor Gilberto Eu tenho exemplo Pastor Gilberto Ali de usuário De droga Foi bandido Participou De muitos assaltos Muitas coisas Agora imagine Quantas vidas Esse homem Já salvou Imagine a tapa Que Deus dá Na cara de Satanás Com a vida Dele Deus Nunca vai perder Irmãos Você está Do lado Do forte Você está Do lado Daquele Que tem Todo o poder Toda a honra E toda a glória Daquele Que vai realizar Seus sonhos E daquele Que te chama De filho E filha E ele não Abre mão Dessa paternidade Como Deus É lindo Como Deus É maravilhoso Eu não quero Tomar muito tempo Da igreja Quero pedir Pastora Solita Vai vir louvar Aqui Pastora Solita Tem alguém aqui Que não é crente Só os que não são crentes Levante a mãozinha Quem não é crente Só vem crente Para a igreja hoje Só a senhora Ou só tem a senhora É hora de aceitar Jesus Fala aí Missionária Com ela aí Diga Mulher Mulher Esse culto Foi feito para você É bastante Nós começamos Adorando a Deus E vamos terminar Adorando a Deus Pastora Solita Esposa do pastor Gilberto Vai louvar ao Senhor